O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Suspeitos são presos com barra de crack, cocaína e maconha. A Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso, após denúncia, eles foram até a rua Guilherme Rubiano, no bairro San Janaro, e com a permissão da moradora, eles realizaram buscas em uma residência. CSO, de 25 anos, ao perceber a presença dos militares, ele jogou uma barra de crack no quintal da vizinha, ao qual ele alegou ter comprado na cidade de Ribeirão Preto, pelo valor de R$ 9 mil, e que depois iria dividi-la para poder vender ali nas proximidades do bairro. No quarto dele, dividido com um FVSGR de 20 anos, foram localizados mais um embrulho com cocaína e uma sacola preta pequena com uma porção de maconha. Com o mais velho, ainda haviam R$ 63 em espécie. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido e os celulares dos mesmos. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiver TV. Você de paraíso? Deixe um joinha para a gente, marque seus amigos, e mostre aí que a Magaiver TV está fazendo matérias aí de interesse para a população. Tá certo? Magaiver TV, estamos em toda a região. Magaiver TV 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 Magaiver TV